No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a Aliensbet Se a Aliensbet funciona, se a Aliensbet realmente paga Se vale a pena, como que funciona Então fica comigo até o final aí que eu vou te falar toda a verdade sobre a Aliensbet Bom pessoal, tinha visto uma propaganda lá deles, achei bem interessante a casa Comecei a testar ela, testei durante mais ou menos uns 40 dias Leal, bonito, bem organizado, tudo certinho, gostei assim da programação dela, bem legal Consegui jogar lá o jogo do Coelho, não sei se você sabe o Fortuny Rabbit Durante esses 30 dias utilizando lá, jogava todo dia uns 15 minutinhos, 20 minutos jogando ali Consegui fazer essa grana, achei bem legal, bem legal o layout todo em si né, dos jogos lá da Aliensbet Porém pessoal, fui tentar tirar uma dúvida lá, não tinha suporte, eles não tem suporte a Aliensbet Só não consegue falar com ninguém, eu tô com meu dinheiro preso lá, não consigo sacar Eles já pediram pra mandar SMS, né, pelo e-mail lá Mandei o e-mail, confirmando o e-mail, tudo certinho Mandei o selfie, não, mesmo assim, não libera o saque Eu tô mais ou menos uns 15 dias lá com esse dinheiro pra sacar Tentando sacar e não consigo retirar Então assim, eu não recomendo a Aliensbet, tá? Eu tive essa péssima experiência aí com eles E por isso que eu decidi fazer esse vídeo aí, pra alertar você que tava em dúvida Se a Aliensbet funciona, se a Aliensbet vale a pena Então com certeza, pula fora da Aliensbet Que você vai ter dor de cabeça e vai ficar com o dinheiro preso Assim como eu fiquei com o meu Porém, eu peguei a indicação de um amigo meu De longa data E ele me mostrou que tava sacando numa outra plataforma Uma outra casa de aposta E me mostrou lá saques que ele tava fazendo todos os dias Tava jogando jogo do Tigrinho Jogo do Fortuny Rabbit Fortuny Tiger e outros jogos lá E ele me mostrou Eu falei, cara, que plataforma é essa? Me passa aí que eu quero fazer o cadastro Quero jogar também, quero sacar meu dinheiro E ele me passou essa plataforma Testei durante mais ou menos uns 50 dias, tá? Vai fazer quase dois meses que eu tô testando Sacando, tô conseguindo fazer saques diários lá Então a plataforma é essa Outra plataforma realmente tá pagando É de confiança Gostei bastante Tem todos os jogos atualizados Até pra te ajudar Eu vou deixar aqui o link, tá? Dessa casa de aposta que eu tô utilizando Que tá dando certo Vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo E vai ter em dobro Pagamento em dobro Você colocar, por exemplo, 100 reais lá Você ganha mais 100 de bons pra jogar Então tá sendo muito top Só por outra forma Tô gostando bastante, pessoal Tô sacando aqui toda semana Tô conseguindo fazer um saque Tá sendo bem legal mesmo Bem legal, bem interessante Então assim Espero que essa dica aí tenha te ajudado E evitar também que você perder esse dinheiro Ficasse com o dinheiro preso, né? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você conhece essa outra casa Se você conheceu alguma casa Que queira que eu teste Deixe aqui embaixo nos comentários Os nomes da casa Na casa de aposta que eu vou testar E vou fazer também um vídeo aí Falando se vale ou se não vale Eu vou testar E é isso, pessoal Aqui a gente trabalha com a verdade Espero de coração ter ajudado com esse vídeo Se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão Deixe aqui embaixo também Nos comentários Se você gostou Deixe seu like Eu fico por aqui Um forte abraço E até mais